Ao encerrarmos esta carreira, nós mudaremos a orientação, o sentido da execução. Então, nós faremos uma, duas e três correntes, laçaremos e no primeiro intervalo, onde você tem o cordão de correntes para esta carreira, que foi feita anteriormente, você vai ao redor deste cordão fazer um ponto alto. Você precisará adequar o espaçamento lateral que você tem para o espaço que um leque seu, pois você tem a sua tensão de ponto, utiliza. Então, você vai laçar e você vai verificar, posicionando a agulha, se você fará o leque no próximo intervalo, ou se você pulará um intervalo e fará no outro. Eu pularei o intervalo, pois o meu leque fica com uma abertura que me permite ocupar este espaço que haverá entre este espaço e o ponto que eu fiz. Então, laçarei, eu pulo um espaço e virei para o próximo para fazer o meu leque. Isto quer dizer que eu terei uma quantidade de leques na lateral diferente da quantidade de carreiras total tecida. O leque é feito da mesma forma. Então, você acompanha aqui o meu segundo ponto alto da segunda sequência e agora o meu terceiro ponto alto. Olha lá, o leque foi feito. Eu laço e, novamente, posicionando a agulha de forma que você consiga observar a distância que você tem deste leque para o ponto alto, eu percebo que o ponto alto deverá ficar já no próximo intervalo. Então, eu teço aqui o meu ponto alto e eu vou aqui mostrar para você o que a gente vai obtendo. Novamente, eu laço e na lateral, novamente, nós vamos definir aonde será o próximo leque. Então, para o meu ponto, eu posso buscar novamente pulando um. Então, eu vou tecer o meu leque no próximo ponto, ou melhor, no cordão de correntes, porque aqui era um cordão de correntes, que nós havíamos feito na outra orientação. Então, aqui vocês veem o terceiro ponto, você que vai dar o espaçamento aí, tá? Olha lá, então, você tem o leque e, novamente, eu vou posicionar, ó, eu percebo que ficar próximo é melhor. Então, o ponto alto. Perceberam? Vou fazer assim a carreira inteira e volto para iniciar a próxima com vocês. Vejam só, assim como nós iniciamos com dois pontos, dois pontos altos, nós também encerramos com dois pontos altos. Então, faça uma, faça duas e faça três correntes, vire seu trabalho e, sobre o ponto alto, você fará um novo ponto alto. Uma vez que essas marcações de leques já tenham sido feitas, então, na primeira carreira a gente marca, você fica muito mais tranquila para tecer, porque você não precisa mais verificar espaçamento, eles estão marcados. Então, agora, na corrente de cada um dos leques, você vai trabalhar novo leque. Você tecerá carreiras de leques nesta orientação, tantas quantas forem necessárias para você alcançar o tamanho desejado. Aqui, eu trabalharei de uma forma que eu alcance cerca de um quarto das costas. Assim, eu terei em cada lado um quarto de costas e me sobrará dois quartos para fazer o trançado das fitas de cetim. Eu vou laçar duas vezes após ter feito o leque, porque eu não sei se vocês vão se recordar, mas, aqui, nesta orientação, nós trabalhamos pontos altos duplos em relevo, a partir da primeira carreira que foi feita em ponto alto. Então, nós vamos manter o desenho. Lacei duas vezes e, ao redor do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo, mantendo o desenho que nós tínhamos na outra orientação. E volto a tecer o meu leque. Perceberam como tudo fica marcado agora? É só acompanhar o desenho que terá sido formado lá na minha primeira carreira. Bom, vou tecer desta forma, aqui, a quantidade de carreiras que me dê, como eu disse, um quarto das costas. E aí, eu volto para continuar a execução, porque nós mudaremos a orientação novamente. Então, eu vou lá e eu já volto. Percebam que, após a quantidade de carreiras necessárias para você atingir o tamanho desejado, você deverá estar com a agulha posicionada na base do trabalho. Percebam os picôs que nós fizemos ainda agora. Então, você precisa estar nesta posição para poder continuar a execução. Agora, nós faremos nesta lateral, então, com a frente voltada para nós, o mesmo que nós fizemos aqui nesta base. Porém, como aqui receberá a fita de cetim, ou o cordão de correntes, o que você preferir colocar para aprender, nós não faremos o picô no meio do leque. Nós faremos um cordão de correntes que permitirá que esta fita passe. Então, vamos observar um pouco mais de perto. Faremos uma corrente para virar o trabalho e estaremos agora com a frente voltada para nós. Trabalharemos um ponto baixo para cada ponto, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Porém, no lugar do picô, nós faremos um cordão de correntes. Este cordão de correntes deverá ter o tamanho necessário para que você consiga passar a fita que você usará, ou o cordão que você usará. No meu caso, que usarei uma fita de cetim relativamente fina, eu vou utilizar uma, duas, três e quatro correntes para fazer este passador. Pulo o intervalo de uma corrente do leque e vou para o próximo ponto alto, aonde, novamente, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto que eu tiver à minha frente. Assim como na base, nós pulamos, não é? O ponto alto duplo, aqui também pularemos. Então, eu vou para o próximo ponto alto. Para justamente trazer o desenho de uma forma uniforme, seja na base, seja nas laterais. Perceberam o que nós faremos, então? Mais uma vez, eu vou até o final e eu volto aqui, na continuidade, pois nós mudaremos, mais uma vez, a orientação da execução. Eu trago para vocês o que irá acontecer nesta etapa. Então, eu estou aqui, veja só, no final, eu já fiz todos os meus arquinhos de correntes que vão receber a fita depois, e eu estou no aguardo da continuidade. Veja aqui o fio. Muito bem. Eu vou preencher toda esta parte, esta lateral, somente esta, a de baixo não. Então, eu vou preencher esta lateral como eu fiz aqui na base. Porém, aqui foi feito sobre leques, aqui será feito sobre pontos altos e cordão de correntes. Assim sendo, eu trabalharei pontos baixos e pontos picôs somente aqui também. Tá joia? Mas ainda não agora. Primeiro, vamos falar de toda esta etapa. Aqui eu trago, então, a peça já esticada, com o bojo posicionado, para que vocês tenham uma noção do que irá acontecer. Primeiro passo, localizar a posição do bojo em relação à parte de baixo. Segundo passo, demarcar exatamente a posição deles. De que forma? Se eu tenho um pedacinho aqui, vou trazer mais pra cá, um pedacinho aqui, lembrando que eu estou vendo esta orientação aqui agora, a lateral é deixada de lado, tá? Então, se eu tenho um pedacinho aqui que sobra deste lado, eu terei que ter um pedacinho. Se eu tenho dois pedacinhos que sobram, deste lado eu tenho que ter dois pedacinhos. Então, eu preciso centralizar corretamente. Tudo bem? Ok. Ainda há o que se falar sobre a união? Quando você para para observar que, nos pontos de união, observem, se formam espaços. Olhem aqui o espaço que se forma, olhem aqui o espaço que se forma. Observem que somente bem aqui no centro do bojo é que você tem as peças aproximadas, vejam. Isso quer dizer que no momento de unir, eu precisarei preencher os espaços. De qual forma? Então, vou partir deste bojo aqui mesmo, embora a união aconteça deste ponto para lá. Bom, neste ponto em que está aproximado, eu utilizarei ponto baixo. Até um determinado ponto, aonde o espaço não seja tão expressivo, eu utilizarei meio ponto. Então, imaginemos que até aqui, ponto baixo. Daqui até aqui, meio ponto. E daqui até o final do bojo, ponto alto. Então, assim é que nós vamos trabalhar esta questão das uniões. Então, vindo para esta lateral, nós vamos fazer uma corrente e nós vamos trabalhando sempre em pontos baixos. Então, ao redor, seja de cordão de corrente, seja de pontos altos, é ponto baixo que você fará. Você fará um ponto baixo, três correntes, transformará as correntes em picô, passando a agulha na primeira e arrematando com ponto baixíssimo. E fará mais um ponto baixo a seguir. E aí, o resultado deverá ser algo como este. Você deverá criar um intervalo entre picôs. Então, eu farei sempre dois pontos baixos para cada picô. Fiz o primeiro, vou fazer mais um ponto baixo. Observem aqui, o segundo ponto baixo que vem após o picô. Faço um novo picô. Então, aqui você acompanha que eu já estou arrematando e transformando as correntes em picô. E novamente, no intervalo, eu vou fazer dois pontos baixos para tecer novamente um picô. Então, vamos aqui, olhem lá como que vai ficando. Nós vamos trabalhar desta forma até que nós cheguemos na parte da união do bojo. Então, aqui eu trago o marcado pra eu conseguir te mostrar. Então, veja que aqui já tem um alfinete, aonde eu marquei o início da união. Então, até aqui eu vou trabalhar desta forma. Depois eu volto para fazermos esta parte da união juntas.